Alvísceras, Alvísceras, História da Igreja de Cristo de Daniel Rups Tomo 1º O Martírio, Testemunho Humano Ao longo desta narrativa das Acta Martírum, a impressão que se nos impõe ao Espírito é a de uma coragem tão sublime que, mesmo considerada apenas no plano humano, coloca estes milhares de sacrificados voluntários na primeira fila dos heróis. Desde o mais célebre até o mais obscuro, todos deram provas perante a morte de uma firmeza de ânimo e de uma serenidade que, independentemente da adesão à sua fé, suscitaram muitas vezes a maior admiração. Há aqui um conjunto único de testemunhos prestados pelo homem ao homem, sobre aquilo que há nele de melhor e de mais puro. Não se pode dizer que, para enfrentar o fim horrível a que se sabiam condenadas, estas vítimas tivessem tido forças psíquicas maiores do que as nossas, nem que estivessem obcecadas por qualquer hipnose estática. Uma das características mais pungentes da sua paixão é, pelo contrário, a simplicidade com que os cristãos a ela se referem. Nas prisões em que esperam a sua última saída, conversam, como sabemos, sobre o suplício. Perguntam-se sobre o golpe do cutelo, se dói muito e se se sofre muito para morrer. Discutem as torturas a que se sabem condenados. Mas superam todo o horror que estas imagens lhes poderiam causar e que a sua imaginação evoca sem mágoa. E muito poucos fraquejam no momento supremo, encorajando-se mutuamente, trocando entre si o ósculo da paz, mais unidos ainda no sacrifício do que na vida cotidiana, em que certamente existiriam as dissensões e discórdias próprias do ser humano, caminham para o suplício, levando no coração a paz que Cristo lhes havia prometido. Mas, tanto como este heroísmo, é necessário reter o significado que lhe dão. Há muitos modos de se ser valente e muitas razões para desafiar a morte. Há heróis cujo sacrifício não é senão inconsciência, como acontece com aqueles que, conforme certa moral nietzscheana, procuram por essa via a realização do homem, a sua, abro aspas, superação, fecho aspas. Ao sacrificar-se, os cristãos das perseguições têm em vista um fim muito definitivo, votam toda a sua existência a uma realidade que lhe dará o significado último. São literalmente testemunhas. E é por isso que, na antiga jurisprudência em que sempre se tomava pela tortura o depoimento dos mais humildes, dos desprezados, dos escravos, a palavra mártir significa, ao mesmo tempo, aquele que dá testemunho e aquele que se submete à tortura para falar. No entanto, os cristãos não procuram prestar esse testemunho voluntariamente, ou melhor, não provocam a ocasião. Marco Aurélio engana-se quando vê na atitude dos cristãos uma presumida fanfarronada. Pelo contrário, muitos textos da Igreja Primitiva insistem sobre a inutilidade e até sobre o perigo das atitudes ostensivas. Na Paixão de São Policarpo, relata-se que apenas um dos cristãos presos se acovardou perante as feras. Era exatamente aquele que, por iniciativa própria, se havia apresentado aos juízes e arrastado alguns outros a imitá-lo. Abro aspas. É por isso, diz o texto, que nós censuramos aqueles que se entregam espontaneamente aos tribunais. Não é esse o espírito do Evangelho? Fecho aspas. Não se trata, pois, de sair em busca de uma vangloriola, mesmo através do sacrifício mais pleno. Mas, quando a providência dispõe que o testemunho seja prestado, é necessário até o fim. Esta é, na sua sabedoria e na sua grandeza, a moral do heroísmo dos mártires. Submeter-se e não procurar vingar-se dos perseguidores. Caminhar para o holocausto com amor, como Jesus, que, do alto da cruz, perdoou os seus carrascos. Abro aspas. Viver toda a vida e morrer toda a morte. Fecho aspas. Como dirá muito mais tarde um místico. O martírio situa-se no extremo de uma existência inteiramente voltada para o testemunho e é como que o seu coroamento. Os mártires dão testemunho de Cristo de duas formas, pela palavra e pelo sangue. Podemos citar um grande número de cristãos que aproveitaram a prisão e o processo para gritar bem alto a sua fé e espalhar a verdade. Assim, o fizeram outrora o primeiro dos mártires, Santo Estevão, que teve numerosos imitadores. E, muitas vezes, isso se reduzia a uma simples afirmação, como aquela que soou nos lábios dos mártires africanos. Abro aspas. Eu sou cristão. Fecho aspas. Ou ainda, no interrogatório prévio para identificação. Abro aspas. Como te chamas? Fecho aspas. Abro aspas. Cristão, isso basta? Fecho aspas. Outras vezes, é um ato de fé mais explícito, como o de São Justino em Roma, no ano 163. Abro aspas. Nós adoramos o Deus dos cristãos. Cremos que Ele é o Deus único, o Criador desde a origem, e o ordenador de toda a criatura visível e invisível. E cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado pelos profetas, enviado para salvar os homens, Messias, Redentor, Mestre de sublimes lições. Fecho aspas. Ou ainda, sob a aparência de uma defesa segundo a lei, é um verdadeiro curso de apologética e de teologia. Assim disse de Apolônio, sábio ancião cristão que foi julgado em Roma por volta do ano 180, que o seu processo deu lugar a verdadeiras discussões filosóficas no meio de uma assistência de intelectuais e senadores, sobre os quais o sábio fez incidir, durante três dias, não só abundância de luz, como argumentos de peso. Quais foram os resultados deste testemunho pela palavra e do testemunho, mais impressionante ainda, pelo sangue derramado? Foram imensos. Há um contágio do heroísmo, que sensibiliza facilmente a alma humana, por pouca nobreza que esta traga em si. Aconteceu muitas vezes que cristãos que assistiam como espectadores a processos instaurados contra os seus irmãos eram, de alguma forma, impelidos a trair-se e a gritar ao serem invadidos pelo fervor da fé desses mártires. Assim, em Lyon, Vétio deixou-se trair pela sua indignação. A imolação do sacrifício projetou muitos acima de si próprios. Que sentimentos não deviam experimentar aqueles que viam morrer na glória celeste, os seus amigos e os filhos também, que, como jovem origines, assistiam ao suplício do pai? Às vezes, acontecia que corriam a colocar-se voluntariamente sobre o cavalete. O sangue é o cimento que mais fortemente liga entre si os seguidores de uma causa. Foi ele que selou o cristianismo nascente. Mas o martírio não atuava de forma menos eficaz sobre os espectadores pagãos. É verdade que a maior parte dos que assistem no anfiteatro aos extraordinários espetáculos destes sacrificados não encontram ali senão um modo de satisfazerem suas paixões inconfensáveis. Mas notam-se também outros sentimentos. No decorrer da paixão de São Policarpo, a atitude de um dos seus companheiros germânico diante das feras é tão corajosa que a multidão se deixa invadir por uma admiração esportiva e o aclama. Outras vezes, o horror dos sofrimentos é tal que os nervos da assistência se destemperam e ela acaba por sentir-se tomada de compaixão. Assim aconteceu no tempo de Nero e assim acontecerá em Esmirna. Espíritos retos indignam-se quando vêm tratar como criminosos seres humanos a quem nada se pode censurar e essa reflexão, por vezes, é suficiente para uma conversão. Os próprios magistrados sentem-se afetados e mostram-se não somente humanos nas suas tentativas para salvar os acusados, mas também inquietos e interessados por essa fé que provoca tamanho heroísmo. E as referências que se encontram nas paixões e atas dos mártires aos carrascos convertidos pelo exemplo das próprias vítimas são tão numerosas e tão precisas que não as podemos considerar meramente como exageros literários ou fórmulas de estilo. Podemos ver nelas mais profundamente a própria história do dogma cristão sobre a reversão dos méritos e o poder redentor do sangue. Abro aspas. Quando eu era discípulo de Platão escreve São Justino na sua Apologia ao ouvir as acusações lançadas contra os cristãos e vendo-os enfrentar a morte tão intrepidamente inacessíveis ao medo de tudo aquilo que os homens temem dizia a mim próprio que era impossível que eles vivessem mal e no amor dos prazeres. Fecho aspas. É verdadeiramente no sentido mais concreto que temos de entender as palavras de Tertuliano quando diz que o sangue dos mártires foi a semente do cristianismo. É a lição da história em conformidade com o evangelho. É preciso perder a vida para salvá-la.